Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque agora fica gravado, as pessoas vêm de todos os lugares e deixo seus recados. Meu nome é Ericko Andrei e eu queria dar as boas-vindas ao Plony Symposium South America 2022. Ele está meio um conceito norte-americano de South America, aquela história de quando você fala World Series no beisebol e, na verdade, é um torneio que só é disputado por um time do seu país e aqui é o Plony Symposium South America e só tem brasileiros hoje. Tenho certeza que daqui a pouco o Leonardo Cabageiro vai entrar online e vai fazer um oi para a gente, da Venezuela, o Franco também, da Argentina, mas aqui estamos dessa vez só com brasileiros. Eu, antes de mais nada, queria agradecer ao TCU, ao Instituto César Delo Correia por cederem esse espaço, cederem parte da infra, agradecer a quem veio até aqui e começar falando que a ideia é que a gente tenha mais eventos como esse. A gente passou por um longo ano de Covid, que foram quase 700 e poucos dias e a gente meio que perdeu o hábito de fazer esses tipos de reunião. A ideia é fazer isso com mais frequência, grupos menores, onde a gente possa discutir e consiga avançar questões relativas à comunidade Plony no Brasil. Tá bom? E queria então só lembrar que hoje a gente vai ter uma série de palestras. Essa é uma grade sugerida, obviamente, se alguém quiser ter um espaço de fala, a gente está aberto. Vai ser um prazer ter vozes diferentes das de sempre. E eu gostaria de começar só dizendo uma coisa. A comunidade Plony, ela existe com base no que vocês fazem também. E não significa que eu preciso ser desenvolvedor, não significa que você precisa escrever código. Você pode colaborar de qualquer forma. Você pode colaborar, por exemplo, como o Gouveia vai colaborar hoje sendo a pessoa do microfone das perguntas. Você pode colaborar vindo até aqui, absorvendo conhecimento e repassando internamente na sua organização. Você pode colaborar mandando um tweet ou, agora é um tweet no Mastodon, ou publicando no Facebook ou publicando no LinkedIn. A hora que você faz isso, ajuda bastante a comunidade. É interessante você pensar sempre que a dúvida que você tem não é só sua. Ela pode parecer só sua, mas se você quiser levantar, levante que estaremos disponíveis para responder. E aqui a gente já tem o primeiro comentário no YouTube do senhor João Henrique Gouveia. Bom dia para ele. E vamos começar a apresentação. A primeira apresentação do dia vai ser falando sobre o Plone 6. Enquanto a gente estava offline, eu fiz a brincadeira de que as apresentações, o desenvolvimento do Plone é Talk Driven Development. A gente costuma fazer releases do Plone quando alguém tem que dar uma apresentação e eu errei por algumas horas, tá? Porque isso ainda hoje, em algum momento, vai ser feito o release da versão 6.0, release Candidate 1. Essa é uma versão que a gente faz para testar bug, provavelmente a gente vai ter uma release Candidate 2 dentro de duas semanas e no começo de dezembro a gente vai ter a versão final do Plone 6, tá certo? Então, vou começar falando aqui do, falar do Plone 6. Vamos lá. Primeiro, uma apresentação. Meu nome é Erico Andrei. Eu tenho mais de 25 anos de gestão, com experiência de gestão de conteúdo dentro de tecnologia da informação. Eu já fiz de tudo um pouco. E-commerce, fintech, trabalhei com análise de dados, mas o que eu gosto mesmo é trabalhar com gestão de conteúdo, é onde, assim, eu tenho uma paixão. Eu trabalho em vários lugares, Editora Abril. Eu, é assim, eu tô vendo que tem uma galera aqui um pouco, um pouco mais experiente. Então, começo dos anos 2000, eu era responsável pelos sites da Editora Abril, incluindo Exame, Veja, Playboy, Usina do Som. Então, eu cresci fazendo a piada que, nossa, quando meu filho cresceu, eu falava, eu era responsável pelo site da Playboy. Se eu falar isso pra ele, hoje ele olha pra mim e fala, o quê? Porque, ou então fala, nossa, nós tínhamos 70 revistas. Revista, o quê? Mas, assim, foi uma lição boa. Aprendi bastante que gestão de conteúdo, diferente de sistemas normais, gestão de conteúdo, o chão vai mover sempre, porque você precisa se adaptar a novas situações. Eu trabalhava na Abril, quando a gente teve 11 de setembro, e imagina você ter 70 sites e você ver um a um eles caindo, porque todo mundo queria buscar informação, e na época você não tinha como achar tanta informação, não existia nem o Google, o Google era uma vírgula ainda. As pessoas iam, primeiro vai no site da Veja, primeiro você vai no UOL, UOL cai, aí você vai no site da Veja, a Veja cai, aí você vai no site do Exame, cai, você vai na Superinteressante, cai. A gente tava brincando que as pessoas daqui a pouco estavam buscando na revista TITITI, que era uma revista de fofoca, informação sobre o 11 de setembro. Todos os sites foram caindo. E aí você tem que, na hora, se adaptar. Em 2013 eu trabalhava na Simples Consultoria, a gente teve os protestos em 2013, e a gente tinha três ou quatro sites de portais de notícia. E é o mesmo tipo de coisa, você planeja, sua vida tá ótima, até que a notícia aparece e você tem que se adaptar. Além disso, trabalhei, tive minha própria startup chamada Pendect, que era uma plataforma de notícias, hoje, primariamente eu trabalho com uma empresa chamada Kit Concept Gameberra da Alemanha, fazendo portais. Sou um dos cofundadores da Associação Python Brasil, e eu sou fellow da Python Software Foundation desde 2012. Além disso, ajudo aqui na Plony Gov.br. Fui reeleito para ser presidente da Plony Foundation, mas esse ano, depois do almoço, eu tenho uma apresentação onde eu falo, que é a Plony Foundation. Se vocês quiserem me seguir, ericoef no Twitter, ericoef at plony.org no e-mail, arroba ericoef arroba fostodon.org no mastodon. Primeiro, Plony 6. Eu fiz variações nessa apresentação, então alguns de vocês vão achar que, nossa, parece a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Primeira coisa sobre o Plony 6 é, Plony 6 é a versão mais importante que a gente teve do Plony em muitos e muitos anos. Primeira coisa é, ele é a primeira versão do Plony que trabalha só com Python 3. Para quem sabe, para quem conhece, a gente tem uma versão 5.2, que é a versão estável agora, que é a versão, por exemplo, usada na notícia eleitoral, que ela suporta Python 2 e Python 3. A questão é, Python 2 chegou ao fim de vida em termos de suporte faz uns dois anos. E assim, a gente mantém porque tem muita gente que você tem grandes sites, você não vai fazer assim, desliga e muda de uma hora para outra. Mas a gente chegou a um ponto que a gente está limpando a base de código, tirando o código antigo. Então, a partir de agora é só Python 3. Além disso, a versões de Python 3, isso é uma mudança das outras apresentações para essa. Antes a gente falava que era 3.7, 3.8, 3.9. Agora é 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Recomendável é versão 3.10. Então, assim, ah, mas eu estou usando 3.9, não tem problema, mas agora a gente vai tentar manter sempre em passo com as recomendações da comunidade Python. Além disso, tipos de conteúdo você desenvolve agora só com Dexterity, não tem mais archetypes, isso é uma mudança que assusta, assim, as pessoas falam, nossa, mas eu estava tão acostumado, sim. Só que assim, Dexterity não é uma coisa nova, só para colocar em escala, principalmente para o Mário, que não é da comunidade, Archetypes foi desenvolvido, se eu não me engano, em 2003, Dexterity em 2009. A primeira versão do portal padrão já saiu com tudo em Dexterity, exceto a ferramenta de formulários que era o Pluniforme Gen, que ainda era Archetypes. Então, imaginem, em 2011, a gente já estava falando, vamos usar só Dexterity, Dexterity é para onde a gente vai e tal. Archetypes agora deixa de ser suportado porque ninguém importou ele para o Python 3. E assim, se você tem tempo e você quer portar ele para o Python 3, eu peço. Não. Sério, muda, vamos para outra coisa. Uma das vantagens é que migração entre os dois frameworks é bem documentada, inclusive para tipos de conteúdo padrão. Isso é uma das coisas que eu tenho um certo orgulho na comunidade de Plony, e em cima disso até vou fazer um comentário, mas se você tem um site que foi desenvolvido com Python, que foi implementado com Plony 0.9, você consegue fazer migração em play, até a versão 6, inclusive a versão 6 com volto. Ah, vai ser perfeita? Depende de quantas modificações você fez no meio do caminho. Você fez um monte de modificação, é um pouco mais complicado, você desenvolveu o tipo interno, um pouco mais complicado. Mas é possível. Em um sprint esse ano, eu fiz só de birra da versão 2.5 até a versão 6 e funciona, desde que você não tenha vários produtos e coisas do gênero. Então, assim, a comunidade sempre se preocupou em trazer essas migrações, de fazer com que isso vá passo a passo, que você consiga fazer migração. Isso não significa que o seu portal, que tem 600 mil itens de conteúdo e 80 tipos diferentes, vai ser uma migração de 10 minutos. Não. Mas eu te garanto que é muito mais fácil você migrar de uma versão para outra do que você refazer tudo do zero. Tá certo? Além disso, a gente está trabalhando numa questão de deixar essa instalação mais simplificada. Primeira coisa é, nós oferecemos imagens docker para você rapidamente instalar, testar e começar a funcionar. Você, a nossa recomendação é que você pegue uma das imagens padrão, principalmente para back-end, e estenda no seu projeto. Então, se você tem ali, conhece um pouco de docker, você vai lá e from plony barra plony barra plony traço back-end 2.6.0.0 rc1. De novo, esse é o sonho, porque a pessoa que faz o release das versões está aqui falando, então não vai estar pronta até o final dessa apresentação. Mas você pega isso, instala seus produtos e trabalha em cima. Eu tenho até uns exemplos de código depois. E permite fácil instalação em qualquer plataforma de nuvem. Eu sei que aqui a gente tem bastante dinheiro do governo, vocês provavelmente têm sua própria infra. Mas, assim, colocar um site plony no ar hoje, você tem várias opções. Você pode pegar uma máquina de 5 dólares na DigitalOcean, Linode, qualquer coisa, e falar, ó, estarta, e ele funciona super rápido. Assim como você pode fazer um portal com 40 servidores diferentes, conectados em um cluster Kubernetes e rodando vários containers. Além disso, a gente está refazendo os playbooks Ansible para você fazer principalmente o setup desse ambiente. E a gente tem um novo instalador usando o Cutter, que ele vai instalar o plony back-end e front-end. A ideia é você startar isso com o Cutter, criar um projeto novo do zero, vai lá e só vai fazendo as configurações. Você está rodando o plony com Docker. Assim como eu falei, a versão RC1 ainda não está disponível, mas a B3 está disponível. Você trocar RC1 por B3, você roda dessa forma. É o tempo de você baixar a imagem e ela sobe. É bem, bem trivial. A segunda aqui é instalando com o PIP. Então você pode simplesmente rodar, ó, cria um novo ambiente virtual. Além de criar o ambiente virtual, você instala o plony. Uma das coisas que, assim, lições de vida para outras comunidades. Quando o plony começou, o plony era o monolito. Quem é que trabalhou com o plony em 2004, tipo o André? Ele lembra que você baixava um arquivo targez e descompactava e voa lá. É isso. Com o tempo, a gente vai descobrindo que a vida é mais complicada. E aí você cria o build-out. E aí você vai pegando aquele monolito e quebrando em pequenos pacotes. O que aconteceu na comunidade de plony foi... A gente gostou dessa ideia de ter pacotes cada vez menores e que fazem apenas uma coisa. E hoje a gente tem 200 desses pacotes. Então quando você instala o Django, você instala um grande pacote e eventualmente umas 10, 15 dependências. No plony, você tem que instalar 200 coisas. Por isso, quando você dá um pip e instala o plony, você passa aqui um menu C, que vai ter os arquivos de constraint, para garantir que as versões estejam razoavelmente configuradas. De novo, recomendação. Isso é ótimo para você estar desenvolvendo localmente. Tem, de novo, o Cutter toma conta disso rapidamente. Mas a minha recomendação é trabalhem com imagens. Quando você for para a produção, trabalhem com imagens. Aí você cria uma instância com o MakeWisg Instance e Startup Plony. Para criar um novo projeto, que vai ter front-end, back-end, vai ter inclusive o setup básico para você fazer deploy na nuvem, ou deploy no servidor, você roda aqui, cookie cutter, e você passa. Deixa eu só ver se eu consigo, pelo menos, mostrar essa parte. Esse aqui é o código. Esse aqui é a chamada, na verdade. Eu tenho instalado na minha máquina já o cookie cutter. Eu rodo, ele vai falar, você quer baixar uma nova versão? Sim. Eu vou dizer que o nome desse projeto vai ser Plony Brasil. Plony Brasil, descrição, autor, eu vou colocar aqui, Plony Gov traço BR. Eu errei ali, mas tudo bem, ninguém viu. O nome do pacote que ele vai criar, qual a versão. Isso indica, inclusive, que ainda não tem uma release Candidate 1, porque ele pegou a última versão. Ele vai fazer a mesma coisa para o volto. Versão 50, alpha. Aí ele pede aqui o generator. A gente vai falar que vai usar em português. Vou colocar como collective. E vou armazenar as imagens docker no GitHub. E eu estou fazendo isso através do meu access point no celular, então pode ser tão rápido ou tão lento quanto a sua internet. Mas aí ele vai instalar, vai rodar a geração dos códigos e vai te dar uma estrutura já com front-end e back-end. Vamos lá, o que mais que eu posso falar aqui rapidamente enquanto ele está gerando a estrutura. Esse projeto é mantido pela comunidade, então se você tiver algum problema do tipo, ah, ele não está funcionando na minha máquina. Abre um bug no repositório. A gente vai estar super disposto. Outra coisa, a gente só selecionou quatro idiomas ali, porque são os quatro idiomas que eu falo. Então eu resolvi colocar só esses para começar. Aqui, cdplone, vamos ver se tem, se eu consigo abrir ele. Essa é a estrutura, ele já vai te trazer aqui um readme falando, olha, o que você tem que fazer. Tudo que eu tenho que fazer aqui dentro é rodar um make install, aí ele vai baixar todas as dependências que eu preciso. Depois eu dou um make start back-end, make start front-end e funciona. Então o código, aqui é, na verdade você vai ver que é muito mais arquivo de configuração e coisas para instalação do que código mesmo. Código em si você vai ter dentro dessa pasta. E boa parte disso é só um boilerplate. E o código do front-end, aqui, também, muito boilerplate, não tem nada de especial ou fora do comum. Ok, vamos voltar aqui. Não é essa ainda. Aqui, vamos lá. E aqui eu falo que o Plone 6 vai ter uma nova interface padrão. Isso é a grande mudança. Já faz uns cinco anos que a gente vê uma situação, um movimento na comunidade de desenvolvimento web que é, olha, o front-end ser uma aplicação JavaScript, tá certo? E onde eu falo JavaScript, você pode trocar. JavaScript, Elm, TypeScript, o que seja. Mais alguma coisa que rode diretamente no browser. Essa era uma era uma ideia antiga de várias pessoas da comunidade de Plone, inclusive da comunidade de Zope, só que a gente não tinha chegado lá ainda. E agora a gente chegou e a gente tem um esforço e isso gerou um cenário para a gente onde a gente tem uma nova interface que a gente chama de interface padrão ou, vocês vão ouvir falar muito desse nome, Volto, que era o codinome. E você tem a interface clássica que é essa daqui que é renderizada server-side. Uma curiosidade, as duas interfaces, elas são, por definição, catalãs. Elas foram geradas em Barcelona. O designer de ambas as interfaces ele é catalão. O nome dessa daqui da clássica é Barceloneta, que é o nome de uma praia. E Volto, eu não lembro porquê. Eu sei que, inclusive, os ícones do Volto são chamados Pastanaga, porque Pastanaga é cenoura em catalão. Por quê? A gente um dia pergunta isso. Mas, assim, a grande sacada aqui é que só voltando aqui é que essa nova interface ela foca em simplicidade. Ela foca em te dar menos opções, mais opções mais sensatas. Para quem gere conteúdo, isso daqui é muito melhor. além dela ser muito mais rápida. Então, assim, ao invés de eu ter uma barra enorme de opções, eu tenho, olha, editar, olhar o que tem nessa pasta e adicionar novo conteúdo. E aí você tem os três pontinhos com mais opções. Eu tenho a questão de, por exemplo, eu vou colocar uma imagem, eu posso te dar um milhão de opções. No final das contas, se você tem um designer, o designer fala, olha, o ideal seriam essas variações. A gente limita o número de opções, não por uma questão técnica, muito mais por uma questão de usabilidade. Pensem, você tem o site da sua organização, seja lá qual for, e você não quer que o editor acorde de manhã e coloque o site com letras verdes, com letras verdes piscantes. Ou que coloque cada imagem de um tamanho. Tecnicamente, a gente pode fazer tudo isso. tem até algumas alternativas, mas o ponto aqui é, a gente tem que dar o máximo de facilidade para a pessoa que gere o conteúdo. Além disso, aqui, outro exemplo, a barra de opções de formatação de texto é muito mais simples. Ah, eu quero colocar opções ali. Fácil, não é complicado colocar. É muito mais uma questão de você limitar o número de escolhas para evitar um desastre em termos de interface. E a gente trabalha com o conceito de blocos. Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho as duas versões, elas estão rodando na minha máquina. Essa é a versão que a gente chama de versão clássica. Então, você vê aqui. Vamos olhar. Minha senha é muito complicada, usuário admin, adivinha a senha. Admin. Então, primeira coisa, essa é a barra de opções, se eu quiser editar um conteúdo. Posso mudar o tipo de título. Posso colocar imagens e o que eu quiser aqui. Não tem muito segredo. quem aqui está trabalhando com o Plone 5 já? Claro, por favor. Quem aqui já está trabalhando com o Plone 5? Essa é a interface que vocês conhecem. Então, você vem aqui, faz as modificações, salva. Lembrando que você faz as modificações, você tem o histórico de versões aqui. você pode visualizar, você pode mudar a forma como você visualiza. A grande mudança da interface clássica é o fato que ela usa hoje Bootstrap 5.0. A interface é muito mais simples também com relação à versão anterior. Apesar de ser o mesmo layout, eles reescreveram tudo. Para quem a gente recomenda esse tipo de interface? Se você já tem um site que está rodando, se você tem gente que conhece muito de como fazer o esquema de gestão de temas do Plone 5, você quer fazer uma migração para o Plone 6, esse é o caminho mais rápido. Você vai ter que escrever alguns templates, vai ter que reescrever seu tema, mas não é uma mudança drástica. Importante, performance é muito melhor do que a versão 5.2. e a gente ainda não rodou os testes, mas com o lançamento da versão 3.11 do Python, você tem melhoria de performance também do Python e aí vai dar um ganho maior ainda. Então é assim, é recomendado. Aí eu acho que a primeira coisa que eu tenho que levantar aqui é quão estável é o Plone 6. O Plone 6 já está em uso em vários lugares, eu vou falar disso, mas é assim, você pode botar no ar e está tranquilo, não tem grandes problemas de performance, você não tem grandes problemas de funcionalidade, não tem problemas de segurança, afinal é Plone. Mas, a gente vê aqui, vamos olhar, isso daqui é o Volto. Inclusive, vocês podem ver que eu estava logado antes. Então, que exemplo de alguns modelos de blocos, você tem um conceito também de grid, de conteúdos, como você pode tratar imagens, listagem, inclusive você pode você tem isso daqui direto na instalação padrão, você pode ter uma listagem de imagens que já faz uma galeria de imagens para você. Está certo? Aqui a gente tem busca, então eu posso falar, olha, eu quero só astrofísica, eu quero que você me fale só imagens. isso daqui é a busca facetada, isso é algo que já existia no plano normal, é um produto da EA, acho que a gente colocou no portal padrão, ou a gente usou em algum projeto com o portal padrão, isso agora é padrão da interface do Plonicense do Volto. Formato de texto e suporte a vídeo. Ok? Ah, o vídeo está hospedado no YouTube, o vídeo está hospedado no YouTube, Vimeo, está hospedado no meu servidor? Fácil. Mas assim, vamos dar uma olhada na interface dele de novo. Mesma senha. Eu vou falar só um pouco mais alto para quem está ouvindo de fora, se vocês não conseguirem ouvir, vocês escrevam aqui no chat. Então, vamos lá. Vamos fazer um section aqui. Eu vou colocar um vídeo na página principal do site. Vem aqui, posso falar, olha, eu quero um bloco de vídeo. Colo o vídeo aqui. O vídeo já está disponível. Salvo. E aí, voilá, está funcionando, já está embedado e já está disponível. Além disso, posso mover blocos, então venho esse para cá, posso editar. E aí, posso vir aqui, colocar um link, posso colocar um link, cabeçalho, posso colocar como bloco, posso colocar outros formatos, salvo, está disponível. Além disso, imagine que, tem aqui imagens, vou selecionar aqui, essa pasta onde tem imagens, vou selecionar algumas do meu computador. fazer o upload de várias imagens ao mesmo tempo, volto. Aqui tinha alguns exemplos, eu vou fazer um outro onde vou colocar um bloco de lista, lista em bloco, eu vou cliquei aqui, o critério vai ser tipo de conteúdo, tipo de conteúdo vai ser imagem, então ele está listando todas as imagens, eu também vou querer que ele procure no local do site, vamos ver se ele acha aqui, aqui é é isso, não vou me preocupar com a coordenação, vou dizer para ele mostrar como Image Gallery, salvei, ok? difícil, fica muito difícil montar sites agora, então é assim, em termos de interface, isso, hã? Olha, galeria, e isso daqui é, isso daqui é padrão, tá? A gente tem mais de 100 add-ons para volto disponíveis, e é assim, eu vou falar de um tema que é muito triste hoje, mas, eu não sei se já ouviu falar do Twitter, então, um dos primeiros produtinhos que eu fiz, um add-on que eu fiz, foi para você fazer um embed de tweets dentro do site, do mesmo jeito que eu venho aqui, é, como, aqui você vai ver que eu tenho alguns blocos disponíveis, listagem, vídeo, teaser, botão, slider, tabela, aí, mídia aqui, eu tenho imagem e vídeo, HTML, quando você quer marretar uma solução que você ainda não tem, por exemplo, ah, eu quero fazer um embed de alguma coisa, você joga HTML e joga aqui dentro, tá? Slider, você pode ter slide de várias imagens, inclusive, assim, vou até fechar aqui, isso daqui que vocês estão vendo nesse site, nessa imagem desse site, é um slider, onde você coloca uma imagem, você coloca um texto, tal, ele só, a única diferença desse daqui pro que tá instalado é que esse, aliás, o slider é um produto adicional, a gente recomenda ele, acho que vem, inclusive, quando você dá uso o que eu ia ter, ele já traz ele, mas, assim, a única diferença é estilo, que é você fazer o seu estilo próprio, aqui ele, a gente colocava cor azul no fundo, diminuiu o tamanho da imagem, mas isso tá disponível. Então, você pode adicionar vários add-ons e esses add-ons vão te dar funcionalidades pra você trabalhar aqui. Eu vou me adiantar um pouco e mostrar esse site que a comunidade está trabalhando, que vai ser o novo site do Plone. Vamos lá. isso daqui é assim, tem a barrinha pra GDPR, então, isso daqui é um add-on também pra você fazer, mas, aqui você tem um menu. Esse daqui é o site que a gente está trabalhando, ainda não migrou o conteúdo, migração de conteúdo está rodando em algumas máquinas de alguns desenvolvedores, mas é um exemplo de coisas que você pode fazer. Se eu não me engano, isso daqui é um slider, por aí vai. Você tem mais 100 plugins, mais 100 add-ons, você pode instalar eles no seu site, começar a trabalhar e ser feliz, desde coisas do tipo, olha, eu quero fazer autenticação com o Alt, e aqui tem um exemplo com GitHub, poderia ser pra quem usa Office 365, pode ser com Office 365, quem usa Google Workspace, pode ser com o Workspace, pode ser também com o Twitter, de novo, tema triste, mas você pode se autenticar com várias coisas, você pode autenticar com o UDAP, você pode autenticar com o Keycloak, legal que eu falo isso junto, perto de pessoas que precisam fazer isso, parece que dá, então, você tem várias opções. O ponto importante aqui é que o Blone 6, essa nova interface, ela foi pensada pra ser mais amigável, pra deixar as coisas mais fáceis. Importante, o site vai ser tão bom quanto a sua implementação, sempre, né, e aí entra uma questão de se se preocupar bastante com usabilidade, preocupar em ter menos tipos de conteúdo, mas focar mais em variações de layout, porque normalmente as pessoas precisam. Uma outra coisa que eu gosto de levantar aqui é o Blone 6, essa interface toda que vocês viram é escrita em React, e você desacopla, então, o que é o back-end, que é a gestão de conteúdo, onde você vai ter toda a parte de segurança, vai ter tipo de conteúdo, você vai ter questão de escalabilidade de base, que o Blone implementa, do front-end, que é em React, e você pode fazer o que você quiser. Exemplos claros que a gente tem com essa abordagem, eu posso simplesmente contratar uma agência para implementar um layout novo para uma semana do ano, falar assim, olha, eu quero mudar todo o layout, você consegue. E essas pessoas não precisam conhecer Blone, elas precisam conhecer React, e hoje é muito mais fácil encontrar desenvolvedores de React. inclusive na Kit Concept hoje a gente tem três ou quatro desenvolvedores que são desenvolvedores especializados em React, e eles conhecem pouco de Blone. O negócio deles é implementar a interface. Para instalar o Blone 6, você usar aqui, você startar o Blone com uma imagem de back-end, como a gente já tinha visto, aqui está bem simplificado, mas você usa yomen arroba plone barra volto e arn install está funcionando. Está certo? E a real é que o Blone 6 já está aqui. Vou dar alguns exemplos, inclusive alguns exemplos aqui é quase, já estão ficando velhos. Esse site está no ar desde o ano passado, que é o site de informações florestais da Agência Ambiental Europeia. Então, esse é um site que você entra, você fala, eu quero ver a área de cobertura de florestas em país A, B ou C. E ele traz dados do back-end e monta gráficos e tudo. E o mais importante, o que eu costumo falar sobre esse site é, eu não sei por onde começar com volto. Esse site, todo o código dele é código aberto, ele está disponível no repositório da EA. Você pode procurar e você vai lá e fala, olha, uso ele como exemplo. Inclusive, eu já, eu admito que eu roubei a ideia do menu algumas vezes já deles e a ideia também de algum desses blocos. Aqui é um exemplo de um site que é multilingua. Tem a Osaka University do Japão. o site é em japonês, ou seja, escrita de direita para a esquerda e em inglês. Então, você tem o barra n, barra jp, os dois permitem você navegar e trabalhar. Então, assim, o Plune suporta múltiplos idiomas direto da caixa, vocês já conheciam isso, e aqui é um exemplo ainda mais claro. Aqui tem o primeiro site que eu fiz com o Plune 6, que é o mncr.org, que é o Movimento Nacional dos Recicladores e Materiais Recicláveis, Movimento Nacional de Catadores e Recicladores, e eles tinham, esse site é um site em Plune 4.3, a gente migrou para Plune 5.2, mais tudo que faz o Plune 6, mais o Volto, acho que na versão 15. A gente agora está no Volto na versão 16, a gente está trabalhando numa versão nova dele. Aqui eu tenho o site da província de Pisa, eu gosto de citar esse exemplo porque igual a esse, a gente deve ter pelo menos uns 50 sites, todos eles Plune 6 com Volto, aqui é uma coisa interessante porque a empresa que desenvolve eles, chama Red Turtle, e eles implementaram o equivalente ao portal padrão, e ao portal modelo só que para a Itália. Eles têm as regras de governo, de como o site de governo tem que aparecer, eles implementaram um pacote que faz isso e eles ficam soltando assim, um, dois sites desses por mês. Pisa, vocês todos conhecem por causa da famosa torre, mas eles também têm o site da, de uma organização de Imola, Imola também vocês conhecem por causa da Fórmula 1 onde tem o circuito, é tudo ali na mesma região, então fica fácil. Também, outro exemplo, e a empresa também desenvolveu o site de, o site da, de, infraestrutura da RAI. RAI é a empresa de televisão de telecomunicações italiana e que é um, na verdade é uma aplicação, não é nem tanto gestão de conteúdo, mas é o lugar onde você fala, eu quero trabalhar para a RAI. Vou lá e preencho todo o formulário, tem um job, um job board e todo implementado também com o Plony. Aqui eu tenho a Forcentrum Yulish, que é aquele que eu estava mostrando, que é o centro de pesquisa. Esse projeto é um projeto que a gente migrou de uma solução proprietária, escrita em Java, com 150 gigas de dados para dentro do Plony. E aqui vocês vão ver que tem um negócio chamado institutos, dentro de o... Esse daqui seria o equivalente, é quase como se tivesse a FAPESP ou a FAPESB ou qualquer coisa similar, mas a CAPES tudo numa estrutura só. Então aqui quando ele fala institutos, são os institutos de pesquisa que são ligados a esse centro de pesquisa gigantesco e a gente está falando aqui, se eu não me engano, de 40 institutos e sub-institutos vão alguns 100 e cada um deles se comporta como se fosse um microsite. Muito parecido com alguns projetos que a gente conhece aqui no Brasil e veremos em breve se tem um site principal com vários microsites embaixo. Aqui o Plony.org.br Esse site foi desenvolvido inicialmente no... Ops, sumiu. O pessoal que está acompanhando online está vendo ainda, mas vai voltar, vai voltar, eu tenho fé. A Plony.org.br que é o site que foi desenvolvido para a gente espere e descer. Não? Vou ver, você consegue ir lá na sala-cofre e perguntar se está tudo bem? O Plony.org.br foi desenvolvido nesse prédio em... Quando foi? Em abril desse ano? Não. Não foi no World Plony Day, foi em junho. É, foi... Hã? É, basicamente é o seguinte, a gente pegou, sentamos eu, André, Lucas, Rafa e vamos fazer um site para a comunidade. a gente começou a fazer de manhã, no final da manhã estava o site no ar já e a gente começou a botar conteúdo só. Usando aquele cookie cutter que vocês viram, então responde as perguntas, sobe e aí vai só mudando. Logo, mudou um esqueminha de cores aqui e ali, é padrãozão, não tem... não tem muita... não tem muito segredo. Vamos só esperar um pouquinho aí volta... Aliás, vira essa tela aqui enquanto isso, pelo menos dá para... Vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, esse é o Plony.org.br, o beta.plony.org que a gente deu uma olhada agora há pouco. Para saber mais, a gente tem a documentação em 6.dev-docs.org. Treinamento está em training.plony.org. E você tem... Essa é uma coisa que a gente fez nos últimos anos, a gente tem treinamento gratuito disponível lá. Tem demos, tanto da interface clássica como da interface nova em 6.demo.plony.org. Para fazer parte, a gente tem um fórum. Se você digitar comunidade.plony.org.br você é redirecionado para o fórum global. Além disso, tem o GitHub da comunidade Plony, tem o GitHub da... Aliás, tem o GitHub principal do Plony, tem o GitHub da comunidade Plony, que é o barra collective. O plony.gov.br é onde tem, por exemplo, o código do portal padrão. Vocês podem seguir a gente no Twitter, no mastodon. e era isso? Part of the slide. Que legal, hein? Vamos ver aqui. E era... E caiu aqui, por alguma razão. Mas vamos lá. Por alguma razão aqui caiu, depois a gente vê o... Load. Era mais ou menos isso mesmo, então não tinha muito mais, só ia agradecer. E eu vou... Tem uma pergunta aqui do... Que o Dery Sobral, que está vindo direto do LinkedIn, é possível desenvolver a PWA? Sim, é possível. A gente tem alguns exemplos de Progressive Web Application sendo desenvolvidos desenvolvidos no... Com... Com o volto. Então, isso cobre. E eu vou abrir para perguntas aqui da... Do local. Então, alguém tem alguma pergunta? Vamos lá. Assistente. Olha, ali para trás. Isso. Na verdade, eu tenho duas perguntas. em relação à parte de desenvolvimento, para quem está no Plane 2... 5.2. 5.2. 5.2. 6.6. Ele tem muita diferença na parte de desenvolvimento? Não. Principalmente com a... A parte clássica, além de adaptar a parte do tema que tu já citou. Não. Na verdade, não. Tem uma coisa que vai acontecer que vai acontecer mais para o Plane 7 que é a gente tem 200 pacotes. A gente sabe que 200 pacotes é demais e a gente vai tentar diminuir isso. Significa que os importes que você faz eles vão mudar. Só que eles não vão mudar e quebrar. Se você hoje instala o Plane e começa a trabalhar você usa você estarta ele você vai olhar assim olha você está importando essa interface de tal lugar mas no futuro ela estará em tal lugar. Então isso já está começando a acontecer. Em 6 de fevereiro próximo ano na cidade de Innsbruck a gente vai ter o primeiro sprint já pensando nessas mudanças para o Plane 7. Fazer só mudar coisas de lugar para garantir que eu tenha menos pacotes. Mas de resto é tudo igual. mudar nada. Em relação ao Volto tem o conceito de blocos. Sim. Existe uma forma de restringir a quantidade de blocos que em uma determinada área do site o gestor de conteúdo vai gerir aquele dado? Eu entendo porque você está perguntando isso. Sim, você tem formas de restringir. Tem uma propriedade do Volto que agora não vou lembrar o nome mas que você pode simplesmente falar olha para esse tipo de conteúdo se não me engano você tem esses blocos que estão liberados e coisas do gênero. Vou dar um exemplo. Claro, você tem um bloco que é o bloco de Lead Image. Ele, por exemplo ele só ele só aparece quando você instala quando ele é padrão do tipo de conteúdo. Você não pode selecionar ele e adicionar depois. seria uma propriedade do tipo de conteúdo? É uma propriedade do bloco na verdade onde você falou restringe e você pode falar para esse tipo de conteúdo você coloca ele como padrão. É assim existem várias coisas que a gente tem que melhorar ainda no mecanismo de blocos e assim as versões estão saindo e estão saindo com mais com melhorias. Um outro detalhe hoje no Plone a gente quando usa uma imagem com referência e tal se a gente tentar excluir uma imagem hoje ele bloqueia certo? Quando você leva isso para o bloco como é que isso funciona? Se ele é gravado parece num campo separado né? Ótima pergunta agora eu vou colocar uma opinião mais do que qualquer outra coisa tá? Primeira coisa é eu sempre fui contra você ter um campo onde você guarda uma imagem dentro do campo por exemplo a imagem lead image uma das coisas que na KitConcept a gente tá fazendo agora é você ter um local central para imagens eu sei que assim traz algumas memórias para vocês mas você ter um local central para imagens e você referenciar imagens e aí se você tentar deletar a imagem ele vai falar essa imagem é referenciada aqui, ali, ali ali e você não deveria não deveria deletar esse é o é o modelo né? você move as imagens e simplesmente linka e você linka inclusive nos blocos se você por exemplo falar olha eu vou fazer o upload de uma imagem ao invés de ele fazer naquele local ele já joga nesse local central e você só linka ele de lá então você mantém a integridade mesmo gravando é porque é onde eu vi o bloco ele grava como se fosse um json é um json sim e aí esse esse mecanismo ele fica lendo esse json pra saber ou é um outro canto que ele ele grava essa referência eu vou falar pra você o seguinte eu sei que tem um jeito que alguém tá fazendo isso eu não sei se fomos nós da KitConcept ou o pessoal da EA que faz essa essa validação de integridade sim porque tem várias coisas que você implementa ali que cada projeto acaba implementando depois vai pro core eu lembro que eu vi essa discussão acontecendo vamos lá mais alguma pergunta a minha pergunta é em relação a performance sim de experiência hoje pra gente nos correios temos alguns produtos que no ponto de gestão de conteúdo a gente tem muitos usuários muitos mesmo quase mil e com a melhoria de performance da versão 6 tudo bem que ele é bem recente mas vocês já chegaram a fazer algum teste com muitos usuários e qual foi o máximo como é que foi vamos lá na Yulish eles tem eu acho que mais de mil editores e são editores que se concentram em horário de serviço e eles editam um site em vários lugares algumas coisas importantes o caso mais extremo que eu conheço de gestão de conteúdo é o pessoal da justiça eleitoral porque é um site único com todo mundo se logando no mesmo site eles vão falar sobre isso mas isso posto algumas melhorias que a gente faz quando você chega nessa escala primeira coisa a gente está usando como base de dados uma base postgres então a gente joga os dados dentro do postgres segunda coisa indexação de conteúdo a gente usa collect ou elastic search ou solar por quê o catálogo pode virar o gargalo na hora que você está montando página para tanta gente e aí vira uma questão de cache para você evitar por exemplo ter que fazer validações múltiplas para você pegar uma imagem uma vantagem do voto e agora vou descer um nível a mais uma das características de qualquer coisa que é do Plony é se você fizer uma requisição para qualquer coisa o Plony vai verificar segurança se você está pedindo o logo do site o Plony vai falar mas você pode ver mesmo esse logo e isso é um gargalo a hora que você faz o offset disso e como a gente resolve isso normalmente você bota a lógica de cache e joga esse cara para fora mas quando você bota isso no front-end separado isso nem chega você não tem essa validação fica muito mais rápido o número de requisições que chegam até o back-end diminui numa assim pelo menos uma ordem de grandeza né então o que você vai ter é olha para montar a interface eu tenho servidores node que são super performáticos fácil para montar ou para pegar as requisições eu tenho servidores Plony normalmente a gente precisa de menos servidores do que precisaria para uma versão por exemplo a versão 5.2 quando você faz a separação importante também eu acho que assim um pouco de transparência é isso significa que todas as implementações são perfeitas no momento zero não a grande dificuldade que você vai ter é a história de blocos porque a minha a minha experiência é existem tipos de conteúdo que você não gostaria que a pessoa simplesmente botasse milhões de blocos e tivesse liberar essa criatividade aí você bloqueia isso e fala olha é só esse porque caso contrário a pessoa acorda num dia ela tem uma ideia nova de um novo formato e de repente você tem páginas que deverão ser similares com 10 formas diferentes mas fora isso em termos de performance é tudo mais ou menos melhor vamos lá mais perguntas tem uma Lucas voltando lá para a questão do bloco é possível hoje via interface montar blocos já definidos como se fossem pré-definidos antes de uma determinada pasta por exemplo sim é possível você determinar mudar a visão padrão de um tipo de conteúdo já com alguns blocos sim quando vocês estiverem apresentando aqui eu vou fazer a lição de casa porque isso está no está no core desde sempre do volto e eu nunca usei eu sei que é possível então mais perguntas então sem mais perguntas eu queria agradecer agora a gente vai ter a apresentação do André e do Lucas sobre o Lone na justiça eleitoral então peço para quem está vendo online aguardar só alguns minutinhos e a gente já volta e aí o